Outro assunto que pipocou mesmo é da Mayra Santos Ela que atualmente encontra-se no Brasil Ela é humorista, né? Faz aquilo que chamam de stand-up comedy Faz aquilo que chamam de stand-up comedy Então, ela como tá lá no Brasil, tava num podcast Tava num podcast lá E perguntaram a ela o que que Moçambique tem de melhor E ela, não sei se ela estava aí a rir ou tava a gozar Ou faz luta, vai brincar, né? Como nós não podemos confiar nos humoristas Sempre falam, você não sabe se ela fala sério ou se tá brincando Ela disse que o que Moçambique tem é só pobreza Tá já a ver? Então... No caso ela é a pobreza que Moçambique tem Tá já a ver? Ela é a pobreza, olha lá No caso ela é que é a pobreza que Moçambique tem Porque entre tantas maravilhas que o nosso Moçambique possui Ela vai dizer que Moçambique só tem pobreza Então ela é a pobreza de Moçambique É lamentável ter lá como moçambicana Se ela não soube enaltecer Exatamente A nossa cultura, a nossa gastronomia Tem muita coisa boa que quer que ela podia enaltecer Então se ela não soube enaltecer Significa que ela é que é a pobreza Ela é que é a pobreza mentira Exatamente Uma intriga Já a chef Vai esperar Ainda não soube enaltecer A hani a família bicamente podener